Meus caros amigos, meu nome é Osmar Prado, eu sou ator e é com profundo pesar que eu estou aqui nesse momento para me solidarizar com os povos indígenas, contra essa PLC 17 do governador do estado de Mato Grosso, que além de inconstitucional, incentiva a invasão das terras indígenas. Essa é a política daquela famigerada reunião ministerial do ministro do meio ambiente, quando diz assim, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Pois não vai passar, nós vamos estancar a boiada, esse projeto de lei tem que ser arquivado. Então todos juntos contra a PLC 17 de 2020. Viva os povos indígenas, vamos salvaguardar as terras indígenas. Olá, aqui é Lucélia Santos, atriz, diretora e produtora cultural. Eu venho juntar a minha voz a esse protesto, a esse projeto de lei PLC 17 de 2020, porque ele é ilegal. Não se pode tratar essa questão da demarcação das terras indígenas e da resolução dos problemas jurídicos pendentes em terras à espera de homologação e demarcação dessa maneira. Isso é uma questão nacional. As terras indígenas são reconhecidas pela Constituição brasileira como sendo dos povos originários. Não se pode tratar as terras indígenas e essa discussão a nível estadual, como o Mato Grosso está querendo fazer. Isso é apenas uma desculpa para assaltar, invadir, continuar com as violações contra os povos indígenas. Eles têm o direito à terra. É constitucional. Não a PLC 17 de 2020.